Ei gatinha, vamos brincar de pega, pega Ei gatinha, vamos brincar de pega, pega Eu te pego, tu me pega, a gente apega e fica bem Eu te pego, tu me pega, a gente apega e fica bem Ei gatinha, vamos brincar de pega, pega Ei gatinha, vamos brincar de pega, pega Eu te pego, tu me pega, a gente apega e fica bem Eu te pego, com jeitinho, com amor e com carinho Eu te pego, te abraço, tu me pega e me beija Na base do pega, pega, a gente passa a noite inteira Tu abraço, te esquenta, no beijo tu me excita Na cama fazendo amor, na base da maludice Brincando de pega, pega, a gente passa a noite inteira Se pegando, se abraçando, se beijando Ai que doideira, ai que doideira Ai que doideira Ai que doideira Ai que doideira Eu te pego, ai que doideira Ei gatinha, vamos brincar de pega, pega Ei gatinha, vamos brincar de pega, pega Eu te pego, tu me pega, a gente apega e fica bem Eu te pego, com jeitinho, com amor e com carinho No final do pega, pega Eu falo pra você Te peguei, te beijei Mas eu nunca te amei No final do pega, pega Eu falo pra você Te peguei, te beijei Mas eu nunca te amei No final do pega, pega Eu falo pra você Te peguei, te beijei Mas eu nunca te amei No final do pega, pega Eu falo pra você Te peguei, te beijei Mas eu nunca te amei Te peguei, te beijei Mas eu nunca te amei Te peguei, te beijei Mas eu nunca te amei Te peguei, te beijei Mas eu nunca te amei Te peguei, te beijei Mas eu nunca te amei Acesse o site Eletrofunkbrasil.com.br E contrate os melhores do Eletrofunk